São as notícias, malucas! É, são elas, menção! Boa noite. Bom dia. Boa noite. É, 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 boa noite. Oi. Está... O chão sempre está meio morto, sei lá. É, estamos começando agora mais um Notícias Malucas. Nesse ânimo todo. Maloucas. Maloucas? Maloucas. E vocês já têm alguma notícia na mão aí? Já, pode falar? Pode ir, pode ir. Pode começar, pode começar. Eu vou ser entrevistado aqui, só o segundo que eu vou aproveitar e fazer um negócio que é pra dentro. É, mano, eu vou trazer uma tossida, vou trazer uma notícia do mundo futebolístico, como todo mundo sabe aí, quem não sabe vai ficar sabendo, o Racing, mentira, o Racing foi campeão do Campeonato Argentino, acho que é isso. E um dos torcedores do Racing resolveu tirar o crânio do avô dele do túmulo e celebrar o título pelas ruas de Paris com o crânio na mão, mano. Paris? Paris não, né? É o Pai dos Áreos. Caralho! Que é a Paris na América Latina, né? Ah, obrigado. Puta, por isso que eu gosto, você salva a gente, né? Às vezes, às vezes. O lugarzinho ruim. Paris tá de brincadeira. Mano, o pior não é nem ser argentino. Como que é o nome dele? Paris, cida do norte, né? Como que é o nome dele? Porque eu quero saber quem foi o crânio que teve essa ideia. Nossa, sim. Caralho, se fosse o crânio que teve essa ideia, seria genial. Vamos lá, vamos lá. É genial, tá ligado. O futebol argentino carrega uma certa dose de loucura, mas Gabriel Aranda, torcedor do Racing, foi além. O clube de, foda-se, não sei ler isso, se sagrou campeão nacional após o empate 1x1 com o Tigre. E a festa tomou conta do país. Em Buenos Aires, pode até passar dos limites. Gabriel, comemorando a conquista do Belisco, da capital, ficou a bota do torcedor. Aí ele teve a ideia genial de pegar o crânio do seu falecido avô, Valentim, pra celebrar a porra do campeonato, né? Nossa, olha o filho da puta falando. Eu estava no túmulo e eu tirei tudo a tempo do Racing jogar. Essa é a cabala do Racing. Ah, vou resumir, esse cara usa droga. Basicamente é isso. Você vê isso todo final de semana, você tem pra gente que mata travesti e arranca o coração. Esse cara viu o time ser campeão, pegou o crânio do vô dele e falou, olha aqui, vovô, você não viu. Quase que você é que torce pro Palmeiras, você vai ter que fazer isso também, né? Nossa. Que? É, então. Mas enfim, é isso. Só isso. Mas olha a foto do cara. Esse você falou, olha... Não, olha esse mano, na moral mesmo. Eu tenho ideia. Eu tenho ideia. É aquele parque que você cruza a calçada da noite, você não trombar ele na rua. A cara dele está igualzinho que ele está na mão aí, o crânio. É, porque é um crânio, né? Não, você vê esse cara na rua, você troca de município para não cruzar com esse cara, né, velho? É foda. Sim, bom, então... Não, a melhor parte, eu vou só terminar aqui, ó. O retardado disse, ele ficaria orgulhoso do que eu fiz. É outra cultura, né, cara? É. É outra cultura. Outro povo. Próxima notícia, pelo amor de Deus. Próxima notícia. É, posso vir diretamente aqui? Vai lá. Da Flórida? Aí sim. Com correspondência internacional? O que você traz da Flórida? Eu trago... Eu trago um caso de polícia que aconteceu em 2016. Agosto de 2016. Depois reclamou da minha notícia velha. Eu invoco o VAR. Aqui, ó, licença, eu invoco o VAR porque choraram para mim no primeiro Notícias, de Notícias Antigas, que não era legal e sei lá o quê. Então eu invoco o direito dele. Era a notícia do cara do Jackass que resgatou um cachorro quando estava viajando no Chile. Era muito boa. Ela era... Ela era muito boa, mas o cachorro até já tinha morrido de velhice, né, quando você fez a notícia. Essa notícia saiu dia 29 de março, mas ela se refere a um caso que aconteceu em 2016. Ah, então segue o jogo. Pô, esse cara tá chorando do primeiro episódio. É isso aí, gente, guarda a mágoa aqui. Mimimi, é isso aí, gente. Hashtag mimimi. Tá bom. Em agosto de 2016, a polícia encontrou um maluco que tinha invadido uma casa e atacado o marido e mulher que moravam lá. E quando a polícia chegou, ele estava mordendo a cara dos dois. E eles mandaram o taser. Foi engraçado. Não é todo dia que você entra na casa de alguém e vê alguém como mordendo a cara dos moradores. Mandaram o taser, bateram nele e chutaram a cabeça dele e ele não parou de morder. Tiveram que arrancar ele a força e levar embora e ele estava tendo todo... É, só o pessoal entender, só o arrancar a força vale desde o início, tá, gente? Não é que depois do taser, depois do experimento... Agora a gente vai usar a força. Desci o futuro da testa dele gentilmente. Não. Ele até se pressou mal. Achei que tinha sido um force push, assim, pra jogar ele longe da pessoa. Mas com carinho, né? É. Vai lá. Onde eu parei mesmo? Mordendo o cara. Mordendo a cara. Mordendo a força. Depois de fazer muita força. Semana passada, saiu um laudo psicológico do Meliante aí... E ele não era normal. De 38 páginas a análise feita sobre ele. Certo. Falando que... Quantos anos pra escrever 38 páginas? Foi em 2016 isso. É que pariu. Mó vontade. Foi no Brasil? Não, foi na Flórida. Ah. Foi na Flórida ainda, hein? A análise diz que ele se identifica como um cachorro. Bom. Licença rapidinho. O Kif é um cachorro e ele lambe as pessoas. Então, negado. Não, nem cachorros lambem, cachorros mordem. Depende da pessoa, entendeu? De repente essas pessoas que ele mordeu o rosto, trataram ele mal. Por acaso, será que ele se identifica como um cachorro? Eles conseguiram deduzir isso porque ele tava tentando comer a perna de alguém? Pode ser também. Não, ele falou que eu me identifico como um cachorro. Porque se ele falou, tá errado, porque o cachorro não fala. Então, tipo, a gente achou um loophole aí que não dá pra... Eu acho que foi por isso que levou todos esses anos. Porque ele não fala, ele só late. Tiveram que treinar ele, né? Tiveram que treinar ele esses anos todos. De latim? Nossa, próxima notícia. É, aproveitar a notícia da Flórida, eu recebi aqui um comunicado muito importante do nosso amigo Fabrício Carim. E ele falou, mano, essa notícia aqui é da Flórida brasileira. Manda. Então, nós temos uma notícia de Cascavel. Oh, boa. Muito importante. Só tem uma chamada, porque é só o que interessa. O resto a gente brinca dentro do nosso humor meio estranho. O que o Fabrício fez? Cadeirantes usam garrafa quebrada durante briga dentro de ônibus. Só quero falar o bagulho. Isso aí, South Park, sem preview. South Park tem a famosa briga delejado, que é o time contra o Jimmy no estacionamento. E é demais, mano. É a melhor briga da minha vida. Eu tinha, tipo, uns... Sei lá. Marcou minha vida, cara. Nossa, só lembro de cuequinha gordinha. Eu pensei, ó, o Munda, quando o Correio tá assistindo o negócio. Muito da hora. E é isso. Eu não tenho nem a matéria. Não é necessário a matéria. Gostei da imaginação de vocês documentar a matéria. São cadeirantes. Fazendo uma briga de garrafa quebrada dentro de um busão, velho. Mano, agora você imagina se é numa cidade que tem uma rua esburacada. O caos que foi o bagulho. Mas as véias dando... É, mano, botado. É legal que se o cara quiser fugir da briga, ele fura com a garrafa, o pneu do outro e sai fugindo. Fura rodinho do ônibus. Ele pula pela janela do ônibus do movimento e se arrasta em uma salamandra, Paulo. É assim que ele vai escapar. Não, não, não. E ele processa... Eles estão brigando na frente do ônibus. Ele fura... Na frente do ônibus, é dentro do ônibus. Não, não, dentro do ônibus, beleza. Mas na parte da frente. Ele fura o pneu, vai até o fim do ônibus com o ônibus e o cara não vai conseguir chegar. Porque o ônibus é um ônibus executivo, né? Puto espaço no corredor. Dá pra acontecer. O problema é que assim, quando ele chegar lá no final, tem que torcer pra não ter nenhuma subida. Porque senão o outro cara consegue... Muito importante, cara. Acho que a gente precisa encenar isso daí, cara. Posso ler minha notícia? Briga de aleijado. Obrigado pela notícia. Pode, pode ler. Próxima notícia. Essa aqui é o dedinho... Pode falar, vai lá. Faz a piada, faz a piada, vai. Não quer? Então, pau no soco. Tô indo bem, hein? A minha, eu acho que todo mundo vai gostar. Não curti, não. Tirando o Paulo. Paulo Evandro. Meio merda. Aluno leva choque na UFPE e colegas aplaudem pensando que ser performance. Calma, só. Não é de sensacionalista isso, não, né? Não, não é de verdade. De um Pernambuco, hein? É do G1. O G1 é meio sensacionalista. Qualquer um, né? Jovem é estudante de dança. Foda-se, vamos aqui. O estudante da Universidade Federal de Pernambuco levou uma descarga elétrica vindo de um poste instalado próximo ao Centro de Artes e Comunicação, na tarde da última quarta-feira. De acordo com a vítima, o aluno Igor Tenório, do curso de licenciatura em dança, colegas que presenciaram a cena acharam que a ação dele era uma performance e aplaudiram. Calma, é foda quando eu falei isso aí as pessoas... Ah, mano, isso é muito copiado, velho. É tipo aquele negócio que eu uso. Calma que melhora. O jovem foi socorrido, medicado e liberado no mesmo dia. No momento do choque, Igor andava pelo entorno do centro quando pisou na grama próxima ao poste e sentiu o choque. Ele contou que ficou com a mão presa ao poste durante quase... Ele contou que ficou com a mão presa ao poste durante quase um minuto, tendo convulsões e perdendo os sentidos. Só lembro do momento que gritei, dizendo que tava comendo o Kuri quem tá ouvindo, levando um choque e relembra Igor, que acordou com várias pessoas ao redor. Essa parte é demais. Abre aspas. Muita gente aplaudiu pensando que era uma performance artística. Porque essa parte eu vou ler como tá escrito, tá? Eu não entendi o que ele quis dizer, se ele falou isso mesmo, parece que é estranho. Tem aspas, tem aspas. Muita gente aplaudiu pensando que era uma performance artística. Porque dentro de um centro de artes, acontece. Vem ocorrendo muitos descasos. As pessoas levam choques mínimos. Eu poderia estar fazendo uma performance contra esse descaso, mas não foi. Explicou o estudante que ficou chateado com o ocorrido. Nossa, essa notícia... Basicamente é isso, velho. Ele ficou chateado, a gente tinha ficado chocado, cara. Mano, eu fico imaginando um nego, tipo, um minuto estribuchando, a galera aplaudindo em volta, chorando assim. Cara, é tipo aqueles... Aquela galeria de arte que colocaram o lixo num lugar lá e todo mundo começou a parar e observar porque acharam que era arte. Eu acho óculos no chão, né? É. Eu acho que é uma outra galeria recentemente que os zeladores lá levaram como lixo uma exposição inteira. Porque era um monte de garrafa no chão. Contexto, né? Sim. Genial. Eu acho que essa notícia... Não, essa é velha já. Eu apareci também com aquele filme que tá no cinema, Máquinas Mortais, que também é um lixo e o pessoal acha que é arte. Eu acho que essa notícia, ela serve muito bem pra gente discutir aqui o que é arte. O que é arte, entendeu? O que é arte? Qual o limite da arte? Arte é expressão. Arte é aquilo que o comitê artístico diz que é? Arte é o que eu gosto, o que eu não gosto é merda, sabe? Arte é aquele negócio que... Arte pode ser qualquer coisa que você sente, inclusive um choque. Aí, ó. Aplauda um choque. Ou seja, uma cadeira elétrica é digna de palmas. A vida é uma arte, né, cara? Sim, uma cadeira elétrica é digna de palmas se tiver um assassino morrendo lá. Essa dádiva linda que recebemos. A dádiva dos ninjas? Isso. Próxima notícia? Você imagina a cadeira de rodas elétrica brigando dentro de um busão. Não mistura. Próxima notícia. A gente não vai falar sobre aquela notícia mesmo? Qual notícia? Do moleque que iria ir no show do Sandy Júnior. Nossa, fala aí. Vai lá, Chão. O moleque que iria ir no show do Sandy Júnior. Ele deu o brioco porque falou que ia ganhar os ingressos. Vendeu o brioco. É, vendeu o brioco pra ganhar os ingressos. Ele comprou ingressos e eram falsos. Putz. Sério isso? É sério isso. É muito sério. Se eu fosse o Júnior, a Sandy ou o Júnior, eu mandaria... Eu comi o co-dele também. Eu comi o co-dele. Falou, você dá o cu aqui que a gente deixa você entrar no camarim. Não, porque... Porque querendo ou não, ele mostrou só que ele é muito fã de Sandy Júnior, porque lembra da entrevista que a Sandy deu falando que dá o cu às vezes era bom? Sexo anal é... Pode ter prazer. É possível ter prazer com sexo anal. Ele queria ter prazer fazendo sexo anal depois... Depois de Sandy Júnior. Sandy Júnior, entendeu? Quem nunca deu o cu quer tirar a primeira pedra. Ninguém atirou a primeira pedra. É. Essa é a grande verdade. Até porque só uma pessoa agora... Agora, quem não curte Sandy Júnior, atira a primeira pedra. Próxima notícia, Sandy Júnior. Em Maryland. Essa não é da Flórida, mas também é internacional. Porque foi nos... Estados Unidos. B-U-C-E-T-A. Estados Unidos da América. Obrigado. Caso ocorreu em Maryland, duas semanas atrás. Que é a... A terra casada. Isso, terra casada. Maryland. Homem fantasiado de unicórnio é buscado pela polícia após tentativa de roubo nos Estados Unidos da América. Só letra buscado pra mim, por favor. Buscado. B-U-C-E-T-A. Unicórnio. Isso mesmo. Continua. Vai, continua. Esses brônios estão cada vez mais... Mais agressivos. Foram abrir a loja. Chegou um maluco vestido normal, só que com uma daquelas cabeças de látex de unicórnio. Certo. E assaltou a loja. A polícia foi chamada e perseguiu o cara. E essa foi a foto que eles conseguiram tirar. Não, 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 não. Isso não foi a foto que eles conseguiram tirar. Não pode ser. É ele mergulhando em uma piscina pra fugir da polícia, pegar ele no ar. A cara pulou na peitada na piscina, tá ligado? Meu Deus. Ô, ô, parabéns pro fotógrafo. Não, é... Essa não é a notícia de perseguição. Essa é a notícia de uma boa foto. Cara, se ele caísse em cima de um kart e fugisse da polícia em cima de um kart... Deixa eu descrever a foto aqui pra vocês, ou o Alaco... Não sei se ele vai colocar no... Eu mando pra ele... Se você falar que ele vai, não vai. Colocar na capa? É, se você ficar quieta, mais chance de eu pôr. Mas é que eu tenho que te mandar, né? Não, eu posso procurar no Google. Ah, pode ser. Ele está sarrando o ar, galera. É que é uma notícia sobre o Unicornio correndo. E daí eu lembrei do... Robot Unicornio Attack. Robot Unicornio Attack. Clássico, eu adoro. De Flash ever. Eu gosto dessa. Eu jogava no celular há um tempo atrás. Tem o Robot Unicornio Attack 3 já. Caramba. Eu jogava versão metal também, que daí era com a música do Blind Guardian. Essa é boa também. É boa. Nossa. Acabou já, né? Vamos encerrar. Eu acabei. É melhor que a Janet L. de Austin? Nada melhor que a Janet L. de Austin, porque é um pau com um cu. Tem algo melhor que um pau com um cu? É um pau com? É um pau com. Legal. Canta a musiquinha, hein, Marcelo, para a gente encerrar aqui, por favor. Tchau, 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 t